Música Música Aleluia Boa Ti, Senhor, toda glória, boa Ti, Senhor, meu melhor, Ti vou, Senhor. Feliz galo e santo o fogo gratuito, fogo gratuito, fogo gratuito, oculto, tudo o que vês, Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Aleluia Eu vou a Ti Toda honra e toda glória Toda glória A Ti Pelo melhor Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Senhor Oh, soldado, cante isso no Senhor. Soldado, oh, soldado, oh, soldado. Oh, que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? A tua abração, amor e paz. Amor e paz. Amor e paz. O preço. O preço que foi pago naquela cruz. Eu canto aleluia. Amor e paz. Toda a honra e toda a glória. Toda a glória. Toda a glória. Eu vou com a ti, Senhor. Eu vou com a ti. Toda a honra e toda a glória. Eu vou com a ti, Senhor. Toda a glória. 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 Oh 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 Eu sou da dor Eu sou da morte Sou da dor Eu 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 sou da dor Duas mãos cantarei da sempre, aleluia. 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 Amém. 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 O Senhor, nunca falhou, Ele amou e viu. Você pode levantar as suas mãos e cantar. Toda a glória a Ti, pois venceu por mim a Ti. Toda a glória a Ti, pois venceu por mim a Ti. Jesus, tido de honra e glória, tido de honra e glória, tido de honra e glória. Porque Ele é a terra, em grande vez. Vem, claro, irmão, em grande vez. Jesus, tido de honra e glória, tido de honra e glória, tido de honra e glória. Deus, tido de honra e glória, tido de honra e glória. O único amor O Senhor é o Senhor Nunca falhou Nunca falhou O Senhor é o amor Sim Toda a glória De Pois venceu Toda a glória Toda a glória De Pois venceu Toda a glória Toda a glória De Pois venceu Toda a glória 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 O nome dele é Jesus, Jesus, Jesus O nome dele é Jesus, 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 Jesus Eu vou vencer Eu vou vencer Seu amor me comprou Com prova sou Testemunho Vou vencer Para ti Eu vou vencer Seu amor me comprou Com prova sou Testemunho Vou vencer Para ti Eu vou vencer Eu vou vencer Seu amor me comprou Com prova sou Testemunho Vou vencer Para ti Eu vou vencer Seu amor me comprou Com prova sou Testemunho Eu vou vencer Eu vou vencer Seu amor me comprou Com prova sou Testemunho Eu vou vencer Eu vou vencer Para ti Eu vou vencer Eu vou vencer Seu amor me comprou Seu amor me comprou Com prova sou Testemunho Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Para ti De outro Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Seu amor me comprou Eu vou vencer Me comprou Testemunho Contemunho Para ti Amém. Amém.